O que é o Flávio Collin? Então não tem nenhuma efeméride para demarcar, mas eu resolvi pegar o Flávio Collin porque ele está sendo bastante publicado aqui no Brasil recentemente, republicado na verdade, grandes histórias que ele publicou ao longo da vida e que eu acabei reunindo. Já falei sobre obras dele aqui no canal, mas eu cheguei a acumular algumas edições recentes. Seja a Fawcett, que aqui é da editora Devir, mas que foi publicado também pela Comic Zone recentemente. Tem o Mulher de Aba no rastro do Lampião, que é da editora, que foi o mais recente que chegou agora, da Trem Fantasma. E outro da Comic Zone, esse da Comic Zone mesmo, que é a Guerra dos Farrapos. Também tudo nos anos 2020 para cá. Se não me engano, acho que a Guerra dos Farrapos deve ser de 21, Mulher de Aba é 24 e o Fawcett deve ter saído em 23. Mas eu tenho a versão da Devir, que foi lançada lá para 2010. E aí é um formatinho, é diferente um pouco a ideia. E bem, tinha essas três revistas, eu estava querendo ler faz tempo, fui motivado justamente pela Mulher de Aba para fazer um vídeo. Mas ao invés de fazer um vídeo específico de cada um deles, resolvi tentar traçar um pouco da história do Flávio Collin. Uma coisa bem pequena, bem pontual, que não faz jus, na verdade, a toda a trajetória desse autor. Como eu disse, ele nasce em 1930, mas ele começa nos quadrinhos, especificamente, a trabalhar com quadrinhos, em 1956. Então ele está com 26 anos, 26 para 27 anos, ele começa a trabalhar na Rio Gráfica, que é a RGE. E ela, durante toda a sua trajetória, e aí tem várias revistas que valem a pena ser relançada por várias das editoras, ele vai pegar esse bom dos quadrinhos que está nos anos 40, nos anos 50, aqui no Brasil, misturando histórias de guerra, histórias de terror, histórias eróticas também, eróticas principalmente na década de 70. A década de 60 foi uma época bastante complicada para o Flávio Collin e para todos os quadrinistas, praticamente, que forçou ele a ir para o ramo, a mudar de carreira e ir para o ramo de publicidade. Bem, um pouco antes disso, acho que vale a pena pontuar que ele trabalhou na linha heróica Tupiniquim. Se a gente tem grandes heróis, super-heróis, sendo criados nos anos 40, 50, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele vai participar tanto de dois personagens, acho que eu acabei elencando, tanto o anjo quanto o vigilante rodoviário. E esses dois personagens, eles também tinham vindo do rádio e da televisão. Bem, como eu disse, na década de 60, ele vai para a publicidade, mas depois, na década de 70, ele retorna na ascensão da época da Grafipar. E daí ele não para mais, porque ele começa a trabalhar em histórias, em revistas que eram mais seriadas, histórias pequenas, para pautar, principalmente terror e revistas eróticas, com histórias eróticas, nessa década de 70, 80. Mas eu acho que é o momento que ele começa também a trazer essas publicações que a gente, que agora, a gente vai ter como independentes, com uma liberdade maior e com histórias mais fechadas e mais focadas. Uma das primeiras histórias que acontece isso é na década de 80, já com o Aguado Suarrapos, que ele faz com o Tabajara Ruas. É interessante acompanhar um pouco a trajetória, seja você lendo e pegando, conseguindo pegar mesmo cada uma das revistas desses períodos da década de 50, década de 60, alguma coisa, década de 70 e daí para frente, porque eu peguei da década de 80, 90 e 2000, você vê a mudança do traço do autor. Aqui, por exemplo, na Guerra dos Suarrapos, a gente tem um tipo de desenho muito mais voltado para um traço clássico, com as questões muito... as proporções muito bem definidas. Existe um início de estilização no traço do Flávio Colim, mas ainda não é aquele traço estilizado que ele vai ficar conhecido. Nesse momento também, pela forma bastante proeminente desse branco e preto, o uso, na verdade, bastante do preto, eu acho que isso ressalta aos olhos nessa página, por exemplo, e traços um pouco mais... é um estilizado para uma coisa mais quadrada, ela vai remeter à xilografura. E eu não sou o primeiro a falar, obviamente, que o desenho do Colim, ele lembra o traço, a forma da xilografura ou das histórias de Cordel. Aqui, a gente tem um pouco... uma coisa um pouco mais limpa, ou um pouco... um traço um pouco menos pesado do que aqueles que eu mostrei anteriormente, mas, obviamente, numa única linha. E é interessante porque toda essa carga de alto contraste que vai lembrar e esse traço mais quadrado, embora ainda com proporções mais clássicas, vai remeter à ideia da xilografura, ela é negada pelo próprio Flávio Colim em vários depoimentos. É simplesmente uma evolução do próprio traço que ele teve sem a referência direta da xilografura. Mas é interessante ver essa aproximação. nessa história da Guerra dos Farrapos, por exemplo, é uma adaptação num texto do Tabajara Ruas, o próprio Tabajara acaba adaptando um livro que ele tinha feito sobre a Guerra dos Farrapos e essa revista foi meio que uma encomenda do Posto Ipiranga. Ele fazia algumas revistas, algumas histórias e distribuía para as pessoas. E essa inicialmente foi lançada até pela LPN, quem fez a editoração em 85, em 84, na verdade, e esse distribuído em formatinho e tal. Depois, a história ela fez, ela é interessante, ela é muito bem feita e ela é bastante ufanista também. Na verdade, para mim, eu tenho uma crítica por um excesso de ufanismo no texto e na composição criada em Guerra dos Farrapos. Mas esse texto ufanista vai fazer o próprio governo do Rio Grande do Sul ter a primeira republicação, acho que já para 87, mais ou menos, nesse formato maior que a gente tem aqui, o formato de revista. e aí depois a Comic Zone vai trazer só agora. Achei, já entrando agora um pouco nas resenhas, breves resenhas dessas três histórias, eu achei um texto bastante interessante, eu acho que faz um sobrevoo sobre a Guerra dos Farrapos bem rápido e que acaba tornando muito ufanista, muito a Grande República do Rio Grande do Sul lutando contra o Brasil e os monarquistas que querem manter o status do Brasil. A Guerra dos Farrapos vai surgir com um descontentamento econômico dos grupos hegemônicos do Rio Grande do Sul, inspirados, inclusive, pelas grandes revoluções que estão acontecendo na América Hispânica, e o próprio Uruguai que tinha ficado independente recentemente e essa ebulição de reformas e na tentativa de fugir dos impérios ou das coroas, seja da Espanha, seja de Portugal, aqui no Brasil, já início do século XIX, mas já era o Império Brasileiro, existe a tentativa de transformar a República, mas não passa também de interesses econômicos de grupos mais ricos. Durante o texto e durante a própria Guerra dos Farrapos, existe a ideia de libertação de escravizados, mas escravizados que participaram das guerras, escravizados que participaram dos conflitos, mas ainda assim, até o próprio, a própria trajetória mostrada aqui na Guerra dos Farrapos, no quadrinho da Guerra dos Farrapos coloca os negros e os indígenas de uma maneira bastante estereotipada, bastante à parte da própria, do próprio desenvolvimento narrativo do que foi a Guerra dos Farrapos. Se eles eram tão importantes na sua libertação, a libertação deles era tão importante, por que que eles não foram importantes no seu desenvolvimento? pelo menos narrativamente poderia-se se mostrar um pouco melhor. Então, achei que existe ainda aquela história clássica de formação de grandes heróis, de grandes heróis nacionais ou de grandes heróis locais, no caso, voltado para o Rio Grande do Sul. Então, existe esse texto ufanista, um recorte histórico, um recorte heróico da Guerra dos Farrapos e que faltou se desenvolver melhor. Foram, são 70, 80 páginas de quadrinhos, mas que eu acho que ainda poderia se desenvolver melhor. Eu acho que narrativamente a história se passa ao longo de quase dez anos, começa em 1834, vai até 1840 e pouquinho, e esse, claro, querendo passar por todos os avanços e recuos, 1845, acho que é o último ano que mostra, mostrando todos os bastidores também desse conflito, mas são muitos anos, muitos personagens, muitas questões, muitas coisas acontecendo, e que em 80 páginas ficou muito pouco. Obviamente tem que levar em conta o contexto de criação da revista em quadrinhos, que foi feito naquela linha de adaptação literária, por exemplo. A gente tem 80 páginas, a gente tem muita história para contar e temos que condensar tudo isso de uma forma resumida. A gente sabe que quadrinho é uma outra mídia, ela não pode ter essa ideia de uma mídia que apenas resume ideias que se passam na história, que se passam em filmes, que se passam na literatura. Então, existe todo esse contexto, mas pensando do ponto de vista descontextualizando, pensando do ponto de vista narrativo, é uma história que poderia se desenvolver mais, ia ganhar bastante se tivesse mais páginas para ter mais história, para a gente conhecer mais sobre cada personagem, porque existem alguns saltos que foram feitos que acabam tornando um pouco confuso o desenvolvimento narrativo. Apesar disso, gostei, achei bem interessante, eu acho que mesmo com todos esses pontos que eu levantei, é uma leitura fluida. Existe um texto denso e que acaba promovendo um pouco desenvolvimento porque a gente tem pouco envolvimento com os personagens, são muitos personagens para serem trabalhados, mas mesmo assim, o Flávio Colim, ele consegue trazer fluidez, existe um ritmo que de fluidez nos enquadramentos, no texto da Guerra dos Farragos. de 84, a gente passa para a década de 90, para 94, com a Mulher de Abba no Rastro do Lampião, do Ataíde Brás, quem é o roteirista aqui é o Ataíde Brás, nesse caso, a gente vai acompanhar uma história que tem um pouco mais de estilização, rendeu, inclusive, a HQM, a Xangelo Agostini para o Flávio Colim e que vai mostrar uma história, quase uma lenda sobre uma mulher em busca de vingança contra Lampião e seu bando depois que ela perdeu, depois que ela perdeu o marido, perdeu tudo que ela tinha na vida dela. Ela acaba se... existe esse lado fantasioso porque ela vende a alma para o diabo para conseguir ter o corpo fechado e ter poder para enfrentar esses... os cangaceiros, mas e aí tem um desenvolvimento bem interessante. É o roteiro mais conciso, direto, ele vai acompanhar essa mulher nessa busca por vingança e traz uma ambientação muito interessante. Eu gostei muito da forma como o Colim e o Ataí de Brás conseguem contextualizar esse sertão de um cangaço que traz uma outra perspectiva, não é a perspectiva dos volantes como grandes heróis, também não é a perspectiva do cangaceiro como herói. É quase a história de uma loba solitária andando pelo cangaço e na sua missão própria. Ao longo dessa história a gente não tem uma construção de heróis, não existe heróis, a gente tem vítimas, a gente tem vilões e no máximo alguns anti-heróis. Como eu disse, é uma história mais concisa, mais direta, é um recorte mais específico e foi feita em 32 páginas, 32 páginas de quadrinhos. Tanto Guedes Farrapes quanto A Mulher Diaba tem textos complementares de autores, de vários autores que tanto desenvolvem a questão de roteiro, a questão de publicação de cada uma das revistas, quanto desenvolve o cenário, o background, o que está passando, quem são os cangaceiros aqui com o texto do Robério Santos, por exemplo. Quem são os cangaceiros? Quem são os farrapos num texto aqui do início, aqui do, na introdução principalmente dos editores e a apresentação. Na verdade, o trabalho, o Guedes Farrapes tem, poderia ter mais texto desenvolvendo melhor. Aqui a gente tem só uma introdução pequenininha, uma biografia dos autores e uma pequena apresentação da Letícia Werschowski. que estuda um pouco essa temática. Enfim, o que me incomodou, na verdade, na Mulher de Abba, foi o excesso dessa localização linguística. Existe um regionalismo no texto que vai tomar toda a revista, vai tomar todos os balões de fala. São expressões regionalistas que tornaram minha leitura mais lenta. além de ser uma revista, uma história com muita verborragia, com muito texto, ao ter muito texto e esses textos serem compostos apenas de expressões regionais, ela trava um pouco o desenvolvimento da leitura. Para mim, fazendo uma análise, eu acho que esses regionalismos devem acontecer, mas eles poderiam ser feitos de forma mais pontual, apenas para demarcar, identificar as diferenças dos personagens e tal, mas não a todo momento. Eu sei que dessa forma existe até uma forma também ufanista, se é que pode ser chamada dessa forma, no sentido de trazer a questão mais do cangaço, das pessoas que vivem nessas regiões e a forma, a fala que eles têm para eles mesmos contarem a sua história, mas eu acho que foi uma leitura que acabou sendo mais travada por causa disso. Enfim, Mulher Diabo no rastro do Lampião e, para finalizar, tem o Fawcett do André Diniz, André Diniz Fernandes que faz o roteiro. Putz, essa história, e aqui eu tenho a versão da Devir, é a história que eu mais gostei porque foi nos anos, finalzinho dos anos 90, ou início dos anos 2000, acho que foi no finalzinho dos anos 90, até porque Fawcett foi lançado em 2000, a primeira publicação, poucos anos antes da morte do Flávio Colim. E essa, o personagem, né, ele tem, ele é o inglês, qual que é o nome dele? P. H. Fawcett, esqueci o nome, o nome completo, né, o que é o P, o que é o H, do Fawcett, mas ele é um explorador inglês em busca de grandes mistérios da humanidade, no caso, a história se passa em 1925, a expedição, a última expedição que ele faz no Brasil, e a expedição que ele desaparece. nos anos 90, no final dos anos 90, saiu um livro dos meus pais, e li porque o subtítulo era A História que Inspirou o Indiana Jones, e tem essa, a história do Fawcett, também virou alguns filmes, como, acho que chama K, Cidade Perdida, dos anos 2010, não fez muito sucesso, mas vai mostrar a história desse pesquisador, desse explorador inglês que ia para as regiões estranhas e desconhecidas do Ocidente, para tentar fazer as descobertas. Início dos anos, início da década, início do século XX, é um ano de grandes descobertas históricas e geográficas, mudanças de perspectiva, através de, bem, Machu Picchu foi encontrada nesse, foi na década de 1910, 1913, 15, eu estou tentando buscar de cabeça, uma cidade de proporções enormes perdida no meio dos antes. Claro que ela não estava perdida para todo mundo, estava perdida para nós, ocidentais, para a nossa cultura, mas isso era impactante. E existia a lenda de uma cidade de ouro, é o dourado, é uma lenda antiga que permeia várias culturas e permeia principalmente o imaginário, dos grandes exploradores e dominadores europeus que, nesse caso, depois de se passar, de se descobrir várias, todo o litoral, a cidade perdida de Eldorado só pode estar dentro do continente. E que lugar mais ermo que não a floresta amazônica? é para onde Fawcett as pesquisas dele vão levar ele. Aqui tem, inclusive, o mapa das expedições que ele faz em 1908, de 1908 a 1909, 1914, 1920 a 1921 e 1925. Finalmente, tanto no estado da Bahia, estado do Mato Grosso, é bem interessante. Tem esse aspecto de Indiana Jones mesmo, dessa busca, dessas viagens. É uma história bem interessante porque, ao invés de contar a trajetória, o André Diniz não vai tentar fazer uma biografia do Fawcett, mas vai mostrar um recorte, o recorte não encontrado, quase como um found footage, uma história não contada do próprio Fawcett que foi encontrado ou ele foi preso por uma tribo indígena que encontrou ele passeando pelo meio da floresta, pelo meio do território que não pertence a ele. No meio disso, ele fala como que foi a expedição, como que ele se perdeu das outras pessoas da expedição que era inicialmente composta por quatro pessoas, depois ele expulsou uma delas, ficou só três, um deles era o filho. Existe toda uma mística por trás sobre quando a esposa dele estava grávida lá na, acho que era na Índia, astrólogos chegaram para o coronel, ainda coronel Fawcett, e falaram de uma profecia que o filho dele ia ser o progenitor de uma grande raça depois que ele e o filho tivessem desaparecido misteriosamente no sul. São histórias bastante bizarras, mas que permeiam todo esse imaginário de uma forma bem interessante. Foi uma história que se mostrou bastante envolvente, acho que trouxe esse recorte, essa lacuna do desaparecimento, como se o leitor pudesse ouvir o próprio Fawcett sobre esses momentos finais, que na verdade a gente desconhece completamente. Essa versão, e aí como o próprio desenho ele vai ficando cada vez mais estilizado, aqui já uma história do ano 2000, ela está bastante diferente do traço que a gente viu na Guerra dos Farrapos. Enfim, a própria editora Conkestone lançou uma versão em capa dura, grandona e tal, a capa até meio roxa, e que se tiver textos extras, acho que vale a pena. Bem, pela arte você consegue ver a arte melhor. Mas essa versão da Devir, se vocês encontrarem em Cebos ou qualquer outro lugar, tem um texto do próprio André Diniz, da pesquisa dele sobre o Fawcett, que é bem interessante. Então, o que não tem na outra edição da Guerra dos Farrapos, que eu acho problemático, a falta de um caderno contextualizando a obra, ou pelo menos contextualizando o texto que está sendo trabalhado em seguida, principalmente, que é conectado à história, a versão da Devir responde a isso, me contando um pouco quem é o Fawcett e como foi o seu desaparecimento. Enfim, o vídeo deve ter ficado enorme, já até me perdi, mas esse foi um pequeno vídeo sobre o Flávio Collin, ele tem uma produção enorme, e eu quis juntar essas produções recentes, essa redescoberta do autor, que é recente, nesse vídeo com A Mulher de Abba no Rastro Lampião, A Guerra dos Farrapos, Fawcett, e um pouco mais desse mergulho no histórico, desse grande autor, que, sim, precisa ser redescoberto, e várias das suas histórias podem ser relançadas. Enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, vocês conhecem o Flávio Collin, conhecem essas revistas que eu comentei agora, concordam com o que eu falei, não concordam, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam no arroba Presto Gaudio, eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram, tem o link da Amos, qualquer compra no link da Amos me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como essas revistas que eu mostrei hoje, e tem também o podcast, o Fortaleza Côte, que é o podcast onde, amigos, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procure o Spotify, o Corel, de qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.